Olha, um homem morreu depois de bater o carro numa carreta que estava estacionada em uma rua no setor Parque Oeste Industrial. Veja aqui. O veículo bateu bem na quina de ferro. Os vizinhos gravaram imagens da tentativa de socorro. Mas o motorista Adriano Batista de Almeida não resistiu ao impacto. Ele estava no carro da namorada, passando pela rua Verniz no Parque Oeste Industrial, quase chegando no condomínio de apartamentos onde morava. Quando os viaturas do bombeiro chegaram, que foram três viaturas que chegaram no local, uma das vítimas já estava em óbito e no local já tinha a presença do SAMU, que levou a segunda vítima para o hospital. Os moradores dizem que a estrutura, conhecida como prancha, usada principalmente para transportar máquinas pesadas, foi estacionada aqui na rua há cerca de uma semana. Eles chegaram a entrar em contato com a SMM para notificar o proprietário para fazer retirada. Mas não deu tempo. Isso porque, à noite, aqui apesar de ter iluminação, os motoristas estavam reclamando muito do risco de acidentes, porque só conseguiam enxergar o local onde ela estava, quando praticamente já estavam quase batendo na estrutura. As equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência não viram qualquer tipo de sinalização no local. A carreta que estava estacionada, ela não tinha sinalização. Apesar de ter iluminação na via, provavelmente o condutor não viu a carreta e assim ocorreu o acidente. Mas isso vai ser concluído pela Polícia Técnica Científica e pela PM depois de análise do caso. Uma câmera de vídeo monitoramento instalada na esquina poderá comprovar detalhes do acidente, até mesmo por quanto tempo ao certo as pessoas corriam risco. Depois da batida, um caminhão retirou a prancha. As investigações seguem para autuar os responsáveis. O caso chama atenção para a legislação de trânsito referente à exigência de locais adequados de estacionamento e sinalização para evitar batidas.